Michel, o que que são essas motos aqui? Então, essa moto é uma BMW R25 É a 250 cilindrada E essa moto, eu sou o terceiro dono dela Ô louco! É real? Essa moto foi comprada por um senhor Em Tatuí, cidade vizinha E depois foi adquirida por uns amigos Dois irmãos que são meus amigos Certo E eles fizeram a restauração dela Isso há uns 20 anos atrás foi restaurado Nossa, cara! E aí eu acabei adquirindo essa moto aí Que sorte de ter uns amigos desse aí Nossa, ainda comprei com um preço bem acessível Nossa, imagina quanto não vale hoje Isso aqui não se encontra fácil aqui não, né? Difícil, difícil Não tem não Linda, cara! Olha o que que é isso! Que design, mano! Olha o desenho dessa moto, isso aqui é maravilhoso Ela tem uma bomba de encher pneu Ah, é? Ela tem os suportinhos, essas bolotas aí Que é para engatar aquele sidecar Aqui, né? Isso! Tem esse daí atrás e outro na frente, ó Caramba! Que legal! Você já teve vontade de colocar um sidecar nela? Ia ficar legal, né? Eu tenho ideia dele Ver se você consegue colocar Cara, que moto linda! Que história! Que moto maravilhosa! Olha o paralama! O desenho que ele faz daqui Com a companhia O pneu inteiro Você tem que soltar aqui o paralama Sobe É isso que eu estava vendo aqui Isso aqui é para tirar o pneu? Isso! É, porque o paralama abraçou tudo ali, né? Então você tem que dobrar o paralama Para cima para sair o pneu Cara, que desenho fantástico! Que moto linda! As outras daqui já são mais modernas, né? É, as outras já não tem Olha, a chave dela é original? Original Tira aqui para a gente ver, por favor Olha, que legal, mano Que animal! Vamos ver se ela pega Você vai tentar ligar? Vamos Olha, funciona tudo na garagem do cara, mano Olha lá Enfogador Parou Laterna Parou baixo Parou alto Cara, surreal Muito surreal Mas assim, muito surreal Essa garagem Que a gente vai conferir agora Mais um garagem insana pra vocês Obrigado aos nossos amigos ali Que me trouxeram até aqui Obrigado, Michel, Sérgio Eduardo, que me trouxeram até hoje Pra gente conferir mais uma garagem Aqui pra vocês, ó, se inscrevam aqui no canal Pra eu continuar rodando o Brasil E o mundo pra trazer Esses doidos, tudo maluco, velho A gente aqui é tudo maluco, velho Bom dia, Michel, tudo bem? Bom dia, Lucas, beleza? Tudo ótimo, obrigado, obrigado aí pelo convite, viu? Ô, pai, é um prazer Que garagem insana, cara Quanto carro bonito, hein? Gostou, é? Como que começou isso aqui? Ah, isso aí começou desde a época do meu pai Foi? Meu pai tinha uma coleção de aproximadamente uns 30 carros Que com o falecimento dele foi dividido entre os irmãos Sei E eu fiquei acho que com uns 5 ou 6 carros Que era dele da época E depois fui Acostumando com a coisa e gostando E fui adquirindo uns carros aí Vendi alguns que era dele E fui adquirindo uns outros carros por aí Ferrugem pegou Pegou Ó, estamos aqui no interior de São Paulo Pertinho de Boituva Tatuí Eu vou começar pelas motos Porque tá bonita a coleção aqui, hein? É, né? Conta pra gente aqui O que a gente tem aqui? Então, aqui tem uma Yamaha TT 125 Ela é de 1982 Olha que lindo o estado da moto Ela é totalmente restaurada Certo Tá, aí eu tenho uma TT 180 Nossa, olha a TT, cara Ela é original, ela tem 12 mil quilômetros Não tem um restauro de nada Mano, isso fazia um sucesso, né, cara? Era o que tinha, não tinha tantos modelos de moto, né? Era a moto da época, né? Era a moto da época Ela é 82, é a primeira TT Olha lá que legal Era muito animal Vários amigos tiveram TT Então, aí tem a RX Que é uma 79 Acho que foi a primeira nacional Que um ano anterior Acho que era a RS, né? Aham Então, essa é a primeira Yamaha nacional Aí eu tenho também A primeira CG Que foi fabricada no Brasil Isso é demais Que é uma 77 Inclusive foi a primeira moto que eu tive Essa daqui? Foi essa Igual essa Era uma dessa, né? É uma idêntica Essa aqui você restaurou também? Essa é restaurada também Tá tudo muito bem pintado Tudo restaurado aqui, né, Michel? E aqui? Aí tem uma turuna Nossa! Que era o modelo de luxo da época, né? Lembra da turuna? Nossa! Ela tinha freio a disco na época Que era novidade Que legal! Na época era só moto com freio a tambor É verdade A gente vai poder funcionar alguns carros aqui hoje, Michel? Vamos, vamos tentar sim Olha o que tem aí Eu já até vi no canto a última lá Mas vamos na sequência aqui E essa aqui? Essa é uma 400 Ford É uma moto de baixa cilindrada Com quatro cilindros Que legal, hein? Isso é lindo Isso aqui tem um ronco, né, Michel? Tem, ronca bonito, sim É lindo isso daqui de ronco É lindo Agora, e ali, Michel? Ali tem uma A famosa vilva negra, né? Perigo aquilo ali Essa é perigosa Por isso que ela fica de canto ali? Ela é muito rápida Anda muito E apesar do freio ainda ser mais moderno do que os antigos Ela é difícil de segurar ela Por que que ela era tão perigosa? Porque ela é muito rápida É isso? Ela atinge 180, assim, em questão de segundos Num tiro É Olha, pessoal, vou falar um negócio estranho aqui Em máximo respeito a todas as famílias, todos vocês Michel, muita gente morreu nessa moto, não foi? Muita gente morreu Naquela época, não era? Porque acho que o capacete também não era uma coisa tão rigorosa como é hoje É verdade Muitos dos meus amigos andavam sem capacete Isso aqui, cara, era um perigo Eu tenho até medo dessa moto É demais É um perigo absurdo Vamos ver os carros O que que começou aqui? Olha que legal Fala pra gente, Michel Então, esse é um Ford Phyton 29 Que esse daí foi o primeiro carro da coleção do meu pai Ah, ficou pra você esse? Isso Ele foi adquirido em 1970 E ficou na família até hoje? Ficou na família até hoje Nossa, olha isso É o carrinho casamenteiro da cidade Que já casou muita gente Que legal É mesmo? É Trabalhou aqui pra cidade já Você restaurou? Sim Foi restaurado Mas já tem uns 20 anos já que foi restaurado Nossa, e tá bom assim? Tá O carro não usa, o carro não sai da garagem Cuida, né? Vai cuidando E do lado ali? Do lado tem um Ford 31 Esse é o Ford Tudor Que é o fechado, né? De quatro portas De duas portas É um modelo mais raro do que o Phyton que é o 29 Ah é? Por quê? É, tem menos, né? Tiveram menos Legal Ó, antes de ir ali pro gringo Quero passar um pouco aqui Porque isso também é legal, né? Qual que é a sua escola, Michel? O que você gosta mais? Ah, é difícil falar o que eu gosto mais Porque na verdade eu fui selecionando Tinha os carros que eu adquiri do meu pai Que ficou pra mim Os que eu não gostava, eu Deixou quieto Desfiz, é Legal E aí o que eu fui adquirindo Agora o que tá selecionado E todos eles é minha paixão Tudo gosta Eu gosto de andar em todos eles Eu sou dessa escola aí também É Gosta de carro Independente de modelo, de motor E eu gosto de curtir Eu gosto de andar neles Você roda mesmo? Roda com eles A garagem ficou bonita aqui, hein, Michel? Gigante Boa, né? Caramba, velho Muito louco E o MP? Olha o MP aqui, ó É um MP 79 Tem, faz tempo? É, não faz muito tempo Acho que faz uns 6 anos, mais ou menos Que eu adquiri Bastante Caramba, Michel Que qualidade de puma, cara Essa puma adquiri no encontro de Boituva Em 2006 Nossa Desse jeito ou você foi desse jeito? Desse jeito Que legal, hein? O pessoal fala que eu não dou muita atenção nas pumas Mas olha como a gente pode ser Essa é muito bonita Nossa, muito linda Olha como dá pra se surpreender E ela é muito gostosa, Dandara Não tem barulho Não tem nada Tudo justinho Muito boa Por isso que você comprou Quando você viu Você ficou doido Exatamente Falou Vou ter que levar pra casa Que legal Que virou um carro milionário Né, Michel Você virou Virou ouro Você comprou na auto Ou você já tinha? Esse era do meu pai Olha Esse estava na coleção dele Virou o Bitcoin agora na família Era dele então? Esse foi dele Ficou pra você? Quer dizer, ele adquiriu da coleção, né? Entendi Porque não é o carro da época dele É mais um carro da minha época Da sua época, né? Esse foi um do que você teve a visão E falou Não, esse eu quero ficar pra mim Ah, sim Olha O Michel foi esperto, cara Esse na divisão Já fui babando nele lá Já falei Esse aqui já vou começar a restaurar Caramba Você restaurou ele inteiro? Duas vezes já Nossa Por que duas vezes? Eu tinha pintado ele de uma outra cor De uma tonalidade diferente Do amarelo Entendi, entendi E daí Eu quis voltar ao original E acabei restaurando de novo Valeu a pena, né? Agora está com a cor original Cara, isso vale uma grana hoje, né? É verdade Nossa Perdeu o controle do negócio hoje Eu acho que também inflacionou muito Porque os alemães começaram a comprar muitos deles, né? Estavam indo buscar, né? É o mesmo caso que ocorreu com as Kombi, né? Isso, exatamente Olha que lindo, cara Está muito bonito a dupla aqui, hein? A dupla não E já tem outro ali esperando Ô Michel, você pode abrir a porta Só pra gente dar uma olhada dentro? Opa Pra matar as saudades? Olha Vamos lá Que luxo, meu Os bancos todos de couro Muito bonito por dentro Olha o cheiro, cara Cheiro de carro novo Quando foi que você fez a última restauração? Ah, já tem uns oito anos, acho Nossa, o carro está muito zero, Michel Você cuida bem, hein, cara Parabéns Cuido De verdade, parabéns Olha o cheiro do carro Cheiro novo Tudo bem que é o couro, né? O couro ajuda A deixar Dá um cheiro, né? É, com esse cheiro aqui Olha só Ó, borracha pra proteger aqui Na hora de dar a ré Aham E aqui? Isso é uma carbanguia Carbanguia 68 Sobrou do seu pai ou você comprou? Não, esse eu adquiri também Que era um carro que eu queria ter Já ter na época que eu tinha Meus 18, 19 anos E só agora que eu consegui, né? É mesmo? Comprou assim ou trabalhou dela? Já comprei restaurado também Tem profissional bom aqui na região? Tem, tem sim Tem Não é nota 10, mas Quebra o galho É mesmo? Ah, seus carros são todos bem bonitos, cara Aham Bem bonitos Agora, acho que o único carro que eu restaurei Foi esse Fusca Esse aqui? Fez inteiro? Esse Fusca eu fiz inteiro ele É? Caramba É um Fusca 68 também Que bonito Já dá pra ver por dentro ali Que o carro é lindo Lindo, lindo, lindo Michel, você gosta da coisa mais original? Isso Não tem carro aqui com rodão, pneuzão A única rota é a boca do Bagri Olha só que linda, cara Que está um pouquinho alterada, é isso? É, ela está com a parte de baixo da D20 Ah E aí motor de seis cilindros do Opala Entendi Você comprou assim? Comprei assim já Já veio? Só troquei as rodas também Entendi Bom, vamos aproveitar Bom, eu já me perdi aqui Isso que é legal A gente vem e se perde mesmo Conta a história do Fusca Por que você restaurou? Esse Fusca, eu tinha comprado uma propriedade aqui na cidade E quando eu entrei nessa propriedade pra me negociar com o cara Esse Fusca estava na garagem E eu queria Perguntei pra ele se ele vendia Ele falou Ah, eu não vendo esse carro Eu não vendo, Michel, porque é da família e tal E Aí no fim acabei comprando a propriedade E o cara me falou Se um dia eu resolver vender Que eu quero achar um Del Rey do meu gosto Ah, que legal Aí eu vendo o Fusca pra você Falei, então beleza Aí passou um certo tempo Ele veio me procurar Eita, nós Aí acabei comprando o Fusca dele Mas ele não era assim então, né? Então, na verdade Ele é todo original Ele tinha que fazer uns retoques no paralama Nos quatro paralamas Certo Aí ele veio no funileiro O funileiro, ah, Michel, esse carro merece dar um banho de tinta nele inteiro Aí ele acabou fazendo isso Pintou? Pintou inteiro O carro era muito bom E já faz 20 anos que foi feito esse carro também Nossa, tudo isso Foi feito com tinta PU Foi feito um serviço muito bem feito Até por dentro Tudo aí Por isso que é bonito assim É tudo original Tapeçaria Não faz feio perto de carro nenhum, né, cara? É O pessoal adora demais É, tem gente que não gosta de Fusca, né? Tem gente que não gosta A gente tem que entender Mas a gente entende mais quem gosta do que quem não gosta, né? Porque é realmente bem legal Vamos voltar aqui Conta pra gente O que é isso aqui? Essa é uma Firelane Esse acho que é o antecessor do Galaxy 500, né? É isso aí Que esse daí é americano É E o Galaxy nosso aqui foi feito em cima da plataforma dele, acho Dele Que é o mesmo motor, que é o 289, V8 Aqui tá bonito, hein, Michel? Olha que bonito Você pegou assim? É, esse daí era da coleção do meu pai Ah, era um do dele É, até há pouco tempo a tapeçaria dele era original ainda, Lucas E aí você trocou? Aí eu tinha que começou a apodrecer A rasgar Aí eu tive que fazer Mas fiz tudo no mesmo detalhe do original, tudo Bonito carro, hein? Bonito carro E é um carro gostoso de andar também Ah, imagino Você pode abrir aqui pra gente ver só o painel rapidinho? Olha que bom que ficou isso aqui Foi feito no mesmo padrão original Nossa Olha o cheiro do carro, cara Sério De verdade Não é zoeira não Que eu falo toda vez Realmente o cheiro guarda A história do carro, mano As memórias Olha que louco, mano O cheiro Nossa, você volta no tempo, mano Os carros de hoje não tem isso Muito legal Muito legal E a cabrita é bonita, hein? Combi cabrita é linda Olha que legal O que que foi aqui, Michel? O que aconteceu? Ah, essa cabrita acabei adquirindo lá em Vindo um anúncio Aí eu tava querendo muito uma E achei lá Tava anunciada em Campinas Ah Aí fui buscar ela Mas já tava restaurada assim também Tava assim Aham A única coisa que eu coloquei a mais Foi as guardas da carroceria Que ela não tinha Em cima aqui, né? Michel Aqui você comprou faz quanto tempo? Aqui o que você fala? Quantos anos você comprou essa Kombi? Aproximadamente uns 5 anos, acho Os carros que você tem aqui, então Você já comprou faz alguns anos, né? Você comprou algum carro recentemente? De antigos, assim? Não, recente não Você acha que isso se deve ao fato Dessa explosão dos valores Dessa loucura toda? Também, né? Também, né? É, e outro também Que não tem mais espaço também Pô, louco, Michel Vamos encher isso aqui de carro Não, mas daí eu quero andar com o carro aqui Eu tenho que ficar tirando um por outro Ficou o verdadeiro estacionamento Eu gosto do jeito que tá O estacionamento mesmo Pegar e sair fácil Então aqui dá pra sair com o qual quiser, entendeu? É verdade E aqui? Qual que é o barato desse carro aqui? Ah, esse daí é uma SLK 200 Conversível E é um carro também que toda a vida eu quis ter E achei com uma quilometragem muito baixa Ela tava com 18 mil quilômetros Nossa E ela é 2010 Não é um carro antigo, mas Mas é uma delícia de dirigir É gostosa Meu pai vê isso aqui e fica doido Eu curto muito ela É, meu pai fica doido Principalmente no verão que você anda com ela Abre a capota e vai Aham É, meu pai adora esses carros É muito legal também E o Escort Totalmente a nossa geração É, esse é da minha época Eu tive um na minha época Idêntico a esse A cor vermelha Achou um igualzinho Igualzinho A lateral do carro Olha o alinhamento de Nossa, cara Delírio, hein? Aham Delírio Muito novo, cara Muito novo Vamos ver por dentro? Vamos Você pode abrir ali, por favor? Olha o vermelho como tá Putz, o interior é legal demais Olha aí Muito zerado Você roda mesmo então, Michel? Roda Muito bonito Muito conservado, né? Esse aqui você achou aonde? Esse foi em Sorocaba Ah, é? Aqui pertinho É, esse eu tava com uma cara Sei Meio ruim zona, sabe? Eu tava querendo desfazer dela Sei Aí Eu vi anunciado esse carro Conversei com o cara Pra fazer a A troca Aí ele topou Aí eu fui pra lá Ele acabou não gostando Da minha carva Mas eu fiquei impressionado Com o carro Acabei comprando Não teve jeito Voltou com os dois Voltei com os dois Olha como a gente é, cara Agora, esse aqui tá muito bonito também, hein? Esse é Fusca Eu fui ver por acaso Eu tava numa fazenda aqui Entre Cesar e Porangaba Olha como tem carro por aí ainda É E quando eu cheguei na fazenda O carro tava coberto de poeira O carro com uma mangueirinha Com uma aguinha bem fraquinha Tirando a poeira Eu falei Meu Deus Acho que perdi a viagem, né? Você tava indo ver pra comprar É Eu tinha ido com um amigo meu Ele tinha contado pra mim Eu falei Mas eu não vou comprar Fusca Ainda mais Fusca Mas a hora que eu abri Por dentro dele, Lucas Fiquei impressionado O carro é zero Vê por dentro pra você ver, ó Nossa Todo original por dentro Olha que lindo Os bancos, ó Ó, tem prástico aqui Na coisa da porta Aqui, ó Ô, louco Tem mesmo O carro é zerado Era só por fora Era só por fora Mas ele tava com poeira, né? Nossa Olha os adesivos Aqui, ó Todos os vidros originais Ô, Michel Mas aí você pintou Ou só pegou de volta? Não, eu só não fiz nada Chave de seta original Cinto original Nossa Que isso O carro é totalmente original Que isso E é um Fuscão 1500, né? Olha só Aqui você encontrou ouro É Caramba, Michel Dos mais bonitos Que você tem aqui, não é? Muito novo, Carlos Muito novo Faz tempo que você comprou? Ah, já faz tempinho Faz uns oito anos Dez anos Olha só O Michel Já vem de anos Comprando os carros Cara É só carro bom também Putz Que legal Que demais Agora ali Começa já Umas violência, hein? É Já é uns motorzão Mas Caraca, cara Olha aqui Como é que veio Para esse aqui? Esse é um Ponti aqui Esse também Eu comprei via anúncio também Ah, viu o anunciado E comprou Via anunciado Acho que estava na cidade De Votorantim Aqui em Sorocaba Aham E acabei adquirindo ele também Lindo, mano Nossa Você viu A diferença desse carro Que ele tem o contagiro Em cima do capua Nossa, isso aqui é muito legal Ponti aqui, cara Isso aqui é demais Olha Olha onde vai Que animal Abre a porta para mim Por favor Michel, como muda, né? O interior dos carros Dos gringos Com os nossos nacionais Tudo bem que aqui É simples e tal Mas os carros Têm mais acabamento São mais espaçosos Tudo bem que tem a questão Do motor grande ali Para você acelerar Naturalmente Já seriam Mais legais Mais bem acabados Com mais espaço Feito para o mercado americano Que era outra mentalidade De carro Que cara Que diferença Que legal Você gosta dos V8 Você gosta dos V8 também Então, né? Ah, gosto Gosta muito, né? Não fez nada, Michel Só comprou Só comprei Do jeito que está Com roda, pneu Tudo Olha os Miquetons Não mudei nada Olha que lindo Que ficou isso aqui Bonito, hein? Esse é um carro Que usa a mesma carroceria Do... Como é? Da Chevrolet Lá do... Ah, sumiu Sumiu da ideia agora Camaro Camaro, isso É Se você ver o Camaro 68 Ele é idêntico Só muda a grade Lanterna, né? É É o mesmo carro, né? Aham E o Olds? Isso é lindo Então, o Olds tem uma historinha Para contar Isso aqui é lindo Esse era da coleção Do meu pai também E meu pai gostava muito De ir nos encontros Aqui da região E ele falava Filho O pai queria que você fosse Acompanhar o filho No... O pai nos encontros É E o pai queria que você Comprasse um carro Comprei um Fusca 68 vermelho Para participar? É Aí eu cheguei com o Fusca Ele falou Mas filho Fusca não é carro Ele gostava dos motorzões É Aí ele acabou comprando Um... Um outro carro Um V8 também Um Malibu Ah E ele veio com a ideia De presentear Esse Malibu para mim Olha Só que ele falou Filho O pai vai dar um carro para você E escolha o carro que você quer Ele achou que ia escolher o Malibu Que era uma compra recente Um carro bonito também Falei Não, pai Eu quero o Oldsmobile do senhor Ele ficou meio chateadão Mas acabou dando Que foi o carro que ele me deu Quando ela era viva ainda Foi assim que esse carro veio aqui? Então esse carro já faz mais de 30 anos que está comigo Nossa Quanto tempo, cara Caramba, Michel Que louca história E é um carro super gostoso, viu Lucas? Macio para caramba Imagino A direção hidráulica dele é diferenciada É muito macia Parece uma direção elétrica 30 anos E o carro ainda está igual ao zero Está igual ao zero Você vê o estufamento dele É todo original ainda Seu pai comprou zero? Não Acabou adquirindo aí Para a região Irado, mano Tudo azul, mano Tudo azul Estufamento Inteiro Animal Olha isso Estufamento é todo original ainda Olha o cheiro de carro americano, cara Olha como é simples o painel Pouca coisa Você vê um carro desse hoje, mano É uma tela de luz branca Tomando o painel inteiro, cara Por isso que a gente gosta disso, cara É simples, direto Um volante, acelerador, banco e mais nada, velho Que lindo, velho Fantástico, Michel Isso deve ser um tesão de andar Muito gostoso Original, né Tudo original Nunca mexeu Olha o carpete, as portas Entrega aqui O quanto foi usado Bem cuidado também Tá louco Isso aqui é maravilhoso, cara Maravilhoso Bem original também, né, Michel? Bem originalzinho É só as rodas que eu mudei dele Foi você que trocou? Foi eu que troquei Colocou as Magno Abri o capô para a gente ver, por favor O motor dele É um 400 Esse aqui é um 350 Esse aqui é um Big Block É 350 Caramba, muito irado Muito legal Tá bonito o cofre, limpo, né Bem cuidado, hein, Michel? Todos os carros bem cuidadoso É, ele tá originalzão, né Tem as marcas do tempo, né Ah, mas isso é legal Esse é um tipo de carro Que você não ia pegar e restaurar, né? Não Jamais, né? Não faz sentido Esse é o que você tem há mais tempo? É É ele, né? Na verdade, é o meu primeiro carro, é ele Antes de ter o carro do dia a dia? Não Você já tinha um De coleção De coleção, assim, dos antigos É o primeiro que você comprou foi esse? Que eu adquiri do meu pai, né Entendi Que eu ganhei dele Ele não gostou muito então, Michel? É, ele não ficou muito contente Porque ele queria me dar o Malibu E o Malibu? O Malibu acabou saindo da família Que na divisão, daí ficou Para uma das minhas irmãs Sei E foi vendido para Sorocaba Ah, é Agora, parece que a gente deixou o melhor para o final É isso? Eu acho que o que chama mais atenção é isso aqui Nossa, isso aqui, meus amigos É um carro restaurado Certo, mas no padrão, né? Mas no padrão Nota mil, eu acho Muito bem feito Isso é muito bonito, cara Tem tantos detalhes nele, cara Isso aqui, ó É lindo, mano Os desenhos disso, cara Nossa Conta para a gente, Michel Que carro que é esse? Passa uma ficha técnica dele Então, esse é um Mustang Fastback 1970 O Boss É, o Boss E tem o motor V8, 302 Não sei o que falar mais desse Olha isso aqui, ó Olha isso aqui, mano Então, até isso aqui, Lucas Eu achava que era um Acessório Um acessório da época É Aí eu tirei a dúvida que não é Porque Eu fui num Num encontro E achei um Uma miniatura Você vê, até na miniatura Ele tem Então, quer dizer É uma coisa original dele, né? Verdade Isso aí Deixa eu filmar ele por dentro aqui Olha que lindo Vai lá Nossa senhora, muito bonito Tá com volante esportivo Que não é original O que que a gente pode ligar e ouvir, ô, Michel? Ah, se quiser ouvir barulho É ele Liga ele aí pra gente ouvir, por favor Não é? Não é? Não é? Não é? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.